Eu gostaria que a senhora falasse sobre esses comentários mais comuns de fraudes ou problemas, digamos, nas urnas eleitorais. Olha, Luciana, eu trabalhei nos dois sistemas. Eu já era juíza com o sistema do papel e agora com o sistema da urna eletrônica. Problemas vão existir sempre. Também havia eleitores que votavam no papel, colocavam o X errado, rasuravam. Nós tínhamos enormes problemas com fiscais questionando isso. Se você soubesse o tempo que nós passávamos com fiscais dizendo o X está no lugar errado, esse voto é válido, não é válido. Muito maiores do que hoje. O que acontece é que somos humanos. No momento, às vezes, o eleitor está ali, ele erra um número. Depois ele fala, olha, mas o meu voto não apareceu. Eu vou tentar o candidato e não tem. Porque, na verdade, ele errou um número. Isso acontece com mais de um candidato, por exemplo, a vereador e a prefeito, que é o caso agora dessas eleições. Ou, no caso, o deputado, enfim. Trocavam a ordem, é isso? Às vezes a pessoa erra a ordem. Então, se você, por exemplo, quando vai votar para vereador, colocou o número do prefeito, você votou no partido. É computado, esse seu voto é válido. A hora que a pessoa vai votar depois, ela quer pôr o número do vereador? Não é possível, porque ela já votou para vereador. Então, às vezes, há algum questionamento nesse sentido. Não tem nenhum problema na urna. Está perfeito, a pessoa é que errou. Ou, às vezes, na hora de colocar o número do vereador, são muitos números, se a pessoa não leva uma cola, ela erra nos números. Aí ela vai lá na zona dela e fala, mas não tem nenhum voto para esse vereador. Às vezes pode acontecer. Ela errou na hora que ela digitou o voto. Porque a urna, isso é muito importante que você tenha em mente, a urna é muito simples. Ela não tem acesso a nenhuma rede. Ela é como uma torradeira. Ela tem aquele fio que... A torradeira não tem aquele fio que é ligado na tomada. É aquilo. A urna não tem toda essa tecnologia que se imagina que ela tenha. Ela não tem um software, ela não recebe dados externos. Ela não tem toda essa informação que se imagina que ela tenha. Nós temos todo um processo quando a urna... Acabou a eleição. A urna vai para o cartório eleitoral. Tem todo um processo para que a urna fique ali bonitinha. Antes da eleição, eu, juiz eleitoral, promotor eleitoral, funcionários do cartório, os partidos podem mandar representantes, o AB pode mandar advogado. Quem quiser ir lá pode ir, isso sai no diário oficial antes para que as pessoas saibam a data. A urna é lá, bonitinho, os dados são colocados, ela é lacrada. Então, ali tem um lacre. O lacre é físico. Todo mundo assina. Certo? Está lá. Se houver alguma tentativa de mexer naquela urna, aquele lacre é rompido. Nós saberemos, porque tem as assinaturas. Não tem como refazer aquilo sem que se saiba que houve uma tentativa. Certo? No dia da eleição, no momento ali da urna começar a funcionar, é colocado um código e é impresso um negócio que nós chamamos de zerésima, que é o quê? Vai dizer que tem zero votos para cada um dos candidatos. Aquilo é conferido. Todos os partidos podem mandar um fiscal e mandam, que nós sabemos como a democracia é levada a sério, no nosso país. Então, os principais partidos sempre mandam esses fiscais que vão ali e acompanham para verificar. Tudo isso vai para o cartório eleitoral, a zerésima de cada urna. Tudo bonitinho. Está lá, zero. Cada urna está lá com o seu zerozinho. Né? Zero candidatos. Perdão, zero votos para cada candidato. Foi. Foi feita a eleição. Tudo bonitinho. No final, cada uma das zonas vai emitir o boletim de urna que vai dizer quantos votos para cada candidato ela tem. Então, está lá. X votos. Isso vai para os partidos. Tanto que, às vezes, os partidos antes da gente já sabem. Eles fazem essa soma e eles verificam. Por que, às vezes, a pessoa já sabe que é porque o prefeito já ganhou, que o governador ganhou? Porque cada zona emite cinco desses. E cada um vai para um lugar. Um fica ali em cada zona. Com base nisso, os partidos conferem. Então, quando as pessoas falam que não tem nada impresso, não tem papel nenhum, tem sim. Tudo isso é colado, tudo isso é acompanhado. Você tem como verificar. É tudo muito organizado, gente. Não é essa bagunça que se imagina. E quando o eleitor vota, todo mundo que vota sabe. O mesário vai lá, ele digita o título, aparece a fotinho, ele compara, para ver se a pessoa que está lá é a pessoa que está ali indicada, que vai votar. Depois que nós colocamos o voto, tem todo um mecanismo que criptografa esses dados para que não se possa verificar. O voto é sigiloso. Quem votou em quem. Mas aquela informação fica ali. Isso fica naquela urna. Se a urna teve algum problema, nós precisamos substituir. Nós temos urnas de contingência. Isso fica, aquela informação fica naquela urna. A urna tem um pendrive, ela tem as informações, isso é recolocado na urna, que vai ficar no lugar. Então nenhuma informação é perdida. Tudo isso fica ali, pode ser conferido. Então não é necessário que você imprima o seu próprio voto para que você confira. Os partidos têm uma lista dos eleitores, entendeu? Basta que eles verifiquem quantos são os votos, quantos são os eleitores. Tem voto a menos, tem voto a mais. Certo. Essa questão da impressão a gente vai falar já já, que inclusive é um projeto de emenda constitucional de uma deputada que justamente quer a impressão de voto. Ela e tantas outras pessoas. Mas antes disso, uma das críticas que se faz ao sistema de apuração é justamente esse, é que não teria o acompanhamento de outras pessoas. se tiveram que os partidos políticos participam de todo esse processo. Os primeiros não podem ser o que tem para receber esse documento, essa lista dos votos de cada sessão. Sim, eles conferem tudo. Eles podem ir até as zonas eleitorais. Muitas vezes eles vão. Nós temos os escrutinadores, que são pessoas que são convocadas para ir lá. Nós recebemos esses boletins de urna que vão todos em pastas com as zonas. Tudo isso é colado. Nós temos todo o... Como se fosse um dossiê que fica na zona eleitoral. Para quem quiser ir conferir, está lá. Gente, isso é público, tem toda uma transparência. Nós temos um juiz por zona, nós temos um promotor, nós temos advogados, nós temos os partidos que podem conferir os fiscais. Qualquer pessoa do povo que quiser ir lá ver. Isso é uma democracia. E além disso, esses dados todos, eles vão com os chips das urnas, as mídias das urnas. As urnas, elas são... Depois disso, elas vão ser desligadas. Esses chips são encaminhados, as mídias são encaminhadas com policiais que vão acompanhar tudo isso, né? Para a zona eleitoral. A partir daí, nós vamos transmitir esses dados. Antes, nós transmitíamos para o Tribunal Regional Eleitoral. Ali isso era armazenado. E da ali isso ia para o TSE. Esse ano, modificou. Foi definido. Agora não lembro se foi esse ano, já foi na eleição passada. Houve uma modificação. Determinou-se que fosse direto. Com isso, houve um congestionamento de dados. Porque o país é enorme. Imagina quanta gente mandando ao mesmo tempo. Por isso que demorou um pouco mais. Porque são muitos dados ao mesmo tempo. Mas os dados chegaram e nós temos como conferir tudo isso. As pessoas, às vezes... É interessante isso, né? Parece que é uma coisa assim, meio fantasiosa, bruxaria. Mas não é. Existe a tecnologia e nós temos como conferir cada voto. E vou te falar que cada partido confere. e nunca houve esse tipo de impugnação. Então, interessante. Interessante que... Inclusive, essas afirmações que vêm de políticos, algumas afirmações do tipo não tem como fiscalizar, não tem como acompanhar a apuração, a apuração é secreta. Então, isso é uma inverdade. Isso é uma das fake news que tenta se mostrar nesse momento. Tem como fiscalizar. Tem como estar lá. Os partidos estão. E é... Para você ter uma... Sei lá, um exemplo. Por exemplo, eu tive uma reclamação numa das escolas de fiscais porque uma das diretoras acreditou que, por conta da pandemia, o que ela devia fazer? O eleitor entrava e ela fechava a porta. Para proteção, não pode. A porta tem que ficar aberta enquanto as pessoas estão votando. Existem vários mesários ali que também estão verificando, mas o fiscal dos partidos tem que olhar e ver o que está acontecendo. Porque a gente não sabe. Vai que o mesário está falando alguma coisa? Então, eu precisei dar essa informação. Foi um fiscal de um partido que falou. Aham, que foi aqui. Agora, com relação a ver uma auditoria, por exemplo, há outra crítica também de que o Tribunal Superior Eleitoral é ele quem vai justamente julgar as queixas, avaliar, apurar as queixas, julgar as queixas, investigar e julgar. Mas esse caso também tem acompanhamento? Também é passível ter o acompanhamento da sociedade civil? Sim, e além disso, se você for verificar, inclusive lá no TSE, tem todo um material a esse respeito. No dia da eleição, são feitas auditorias, tem urnas que são escolhidas aleatoriamente para que seja feito. essa auditoria. Um ano antes da eleição, quem quiser se cadastrar para fazer testes, pode fazer. Alguma vez você soube de algum teste que tenha sido feito? E que tenha apontado alguma irregularidade, algum problema? A gente vê muito vídeo de pessoas dizendo que fez, mas alguma coisa oficial, se tivesse alguma coisa tão séria, isso já não teria aparecido? Então, que foi salvo voluntário, de fato, interferir no resultado de eleição. Mas, inclusive, disse o próprio agora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Barroso, que nunca houve nenhuma aprovação de fraude em todos os decisões de urna eletrônica. Então, isso é fácil. Isso é fácil. Mas o que dizem? Eu até notei o que dizem que o indivíduo agora que tenta que estão no próprio preço. Isso é o seguinte, se não tem como garantir que houve fraude, então eles também não têm como garantir que não houve. Olha só a inversão da coisa, né? E diz mais, quanto mais que o violência contra o voto do preço, que é o que querem, não aceito por motivo, mais aumenta a desconfiança da população. Ou seja, quem está tentando mostrar que o nosso sistema é que ele por mais que o investido, a inversão é que está claro. Olha, ele está indo contra a clareza do voto impresso. Então, mas se você for pensar, quando nós votávamos no papel, você levava um comprovante do seu voto de quem efetivamente você votou para a sua casa? Não levava. Você votava, votava ali na urna e depois você conferia o resultado, não é? Hoje você vai, você vota na urna, você tem uma zerésima que te garante que aquela urna não tinha nenhum voto antes, você tem um número de votos que te garante que o número de eleitor que está ali é o mesmo que votou, comparando, deu igual, todos os partidos controlam todas as zonas e ao final, e os partidos têm amificações enormes em todas as cidades, que são os maiores interessados, não é? Os candidatos têm todo interesse em saber quantos votos eles têm, quantos eleitores têm, ou seja, eles realmente acompanham se tivesse qualquer fraude, qualquer indício de fraude, obviamente isso já teria aparecido. Não tem como dizer que não houve fraude, não é que houve fraude. Para mim, isso é o maior, nunca houve nenhuma prova nesse sentido. É difícil, como é que alguém honesto prova que é honesto? Não é assim, não tem prova de que eu não sou honesto, é difícil provar, é difícil você provar um fato negativo, é difícil eu provar em direito, isso aí é o maior absurdo, porque é muito difícil você provar um fato negativo em direito. Eu não tenho como provar que não houve fraude, porque é um fato negativo. Inclusive, vou deixar de citar aqui, que o próprio presidente Jair Bolsonaro, há oito meses nos Estados Unidos, afirmou que há provas de que a eleição havia sido fraudada e que ele teria ganho a eleição no primeiro turno. Disse que já tinha em mãos essas provas e que apresentaria em breve. Eu repito, isso aconteceu há oito meses e até hoje não foi mostrada nenhuma prova, nenhuma evidência de que houve fraude nas eleições. É importante que isso seja registrado. Falando agora sobre essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, da deputada Bia Kicis, que é um instituíche de voto impresso. A ideia é o eleitor vota na urna eletrônica, sai um papelzinho com o voto dele, votou em tal candidato, este papelzinho o eleitor coloca numa urna, como era no sistema anterior, uma urna que fica ali latrada e tal, para que este material seja usado em caso de dúvida. O que, como o TSE e como vocês juízes eleitorais enxergam essa proposta que eu devo dizer, inclusive, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, portanto, foi considerado pela maioria dos deputados de estados constitucionais e agora segue com a questão especial. Então, nós, na verdade, nós cumprimos a lei, se alterar, nós vamos fazer da forma como for alterado. O que eu entendo é que talvez não seja necessário, não é? Da forma que foi dito aqui, eu posso falar por mim. Eu acredito que os mecanismos que nós temos hoje em dia, com a Zerésima, com o boletim de urna, eles já são necessários para garantir que nós possamos conferir se efetivamente os votos daquela urna são os votos dos eleitores que efetivamente votaram e isso já impede qualquer fraude. O que realmente às vezes acontece e pode acontecer é falha humana. Então, por exemplo, o mesário ali, na hora de digitar o número do título de eleitor, pode se confundir e digitar o número de outro eleitor às vezes da zona. Isso já aconteceu. Aí, isso consta em ata, também fica ali, da zona, e muitas vezes isso pode já ser resolvido. Basta aguardar que a outra pessoa que vai votar ali da zona vá votar e aí a pessoa vota, então, com o número do título da outra. Isso pode ser resolvido. Ou se aguarda, se pede para a pessoa voltar na meia hora final, quando não se sabe e se resolve ali. Coisas assim podem acontecer, podem. Falhas humanas acontecem. Por mais que se treinem os mesários, acontece. por mais que se fale para a pessoa a ordem da votação, aquilo que eu te falei ali no começo, acontece. A pessoa coloca o número errado, em vez de votar para o vereador, votou na legenda. Acontece. Errou o número do vereador que queria votar. É frustrante. É, mas isso também acontecia com o voto de papel. A pessoa rasurava, a pessoa errava o número. Só que ali no voto de papel a pessoa não percebia. como é a urna e é eletrônico, você percebe ali na hora. Certo. Então, eu não sei se imprimir o seu voto vai dar essa segurança que as pessoas acreditam que vai dar. Não sei se isso vai trazer. Vai trazer o quê? Mais gasto. Vai demorar ainda mais a eleição. Eu acredito que talvez vá tumultuar ainda mais, porque a eleição hoje em dia é muito rápida. é um sistema muito seguro. Eu acredito que nós temos talvez o sistema mais seguro do mundo. Algumas pessoas falam que outros países não têm, porque não têm. Talvez porque não queiram um sistema tão seguro, não sei. Ou talvez porque ainda se tem algum preconceito de imaginar que um país como o Brasil possa ter um sistema tão seguro assim. Não sei. Isso a gente não sabe. É isso aí, gente. Mais um vídeo super interessante, um assunto para você compartilhar. Sem dúvida alguma vai interessar a várias outras pessoas para a gente desmistificar de uma vez por todas a segurança das urnas eletrônicas. Inclusive porque, como você viu aqui na nossa conversa, existe uma proposta de emenda à Constituição para mudar a forma do voto. Um, será que isso é necessário? Dois, por que se busca essa alteração? Por que a gente tem que se fazer essa pergunta? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e até o próximo.